Rádio Gilão da Vira Para sintonizar, navegar É a segunda hora do Haja Manhã de quinta-feira, 23 de maio A continuação de um ótimo dia com a sua rádio Este é também o tal dia da semana em que temos despertares com os profissionais Adriana Sará e Vines Jarcos, bom dia Bom dia São as colaboradoras do Haja Manhã mais mediáticas dos últimos dias Uma é jornal, porque participou numa campanha com a força das autoridades e tal A outra é espaços cheios para a leitura, para os contos e por aí adiante Já não sei o que vos faça com... Já não nos consegue parar Nada, de todo, de todo Mas gosto disso, gosto disso, gosto disso, é verdade Enfim, mas não é esse o tema da nossa conversa de hoje Porque, enfim, quem o lança esta semana é a Adriana O que é que vamos hoje tratar aqui no despertares, Adriana? Então, a semana passada, penso que tínhamos referido isto Mas até acho que referimos noutro contexto Que tinha sido a semana de sensibilização da saúde mental Noutros países, na Inglaterra nomeadamente Mas este é daqueles temas que a gente aproveita sempre para apanhar boleia E todos os dias são bons dias para a promoção do auto e hetero cuidado Cuidarmos de nós, cuidarmos daqueles que nos estão próximos ao nosso alcance E sendo que com muita facilidade hoje em dia Temos próximos de nós, ou em nós mesmos, alguém a precisar de cuidados De saúde Não direi apenas mental, mas de saúde Que haja espaço para uma certa conexão com o outro Sabendo que a partir do dia a dia dele, ou de nós mesmos, não será fácil E portanto, em vez de desejar um bom dia Ou uma boa semana Podermos desejar algo baixando um pouco a fasquia do mundo perfeito Porque ele está longe de ser perfeito Estamos muito mais do lado do mundo possível e humano E o possível e humano é pejado de pequenas imperfeições E nelas é que está a fonte das nossas forças e da riqueza De podermos crescer perante os desafios que nos aparecem Dizendo isto, para explicar que Há pessoas que nem sempre conseguem ter forças para levantar da cama Para encarar o dia Para olhar de frente mais uma jornada E então Possamos projetar-nos no que é estar nos pés de alguém que está Em luta com dor, com sofrimento E desejar que aquele dia seja um bocadinho mais leve Que seja um bocadinho mais fluido E possamos focar-nos nas pequenas, grandes coisas boas e belas Que possam existir nesse dia Na próxima manhã, na próxima tarde E focar-nos naquilo que de bom também acontece Nós estamos, de facto, nos tempos em que se faz um elogio E um apergoar mais fácil da crítica Do negativo e daquilo que de mal acontece Então, juntemos a nossa voz àquilo que acontece de bom Pode ser pequeno Mas no pequeno pode ser muito grande E falamos, por exemplo, de... Esta semana, uma das crianças Dizia-me que a colega da sua turma Estrangeira Que não tem tido aulas de língua portuguesa não materna Conseguiu, pela primeira vez, ler em voz alta em português Vamos bater palmas nisto, não é? Que grande conquista Que coisa fabulosa E que coisa tão meritória, não é? Alguém que debate diariamente Com entender o que é o português E a língua portuguesa E que, à conta do seu esforço pessoal E com apoio familiar E dos amigos da turma Conseguiu ler em voz alta em português Fantástico, não é? Espetacular Um destes dias No centro de saúde Tínhamos uma mãe Imigrante Num país asiático Com diabetes gestacional Que não foi possível Ter acompanhada Na sua condição De vulnerabilidade Durante a gravidez Ela sozinha Conseguiu controlar A diabetes Durante a gravidez inteira Que valor isto não tem, não é? São estas pequeninas coisas Que eu acho que nos fazem Pensar que Há coisas boas a acontecerem A nossa volta E a gente tem que meter lá O holofote Em cima Para ajudar As pessoas Que estão A passar por Desafiantes E a encontrarem Um cabo de luz No fundo do túnel Não é, Inês? É isso mesmo Olha, eu nestes Eu costumo dizer A quem dou colo Que há dias E dias E efetivamente Há dias menos bons Há dias muito bons Que realmente a pessoa Gosta do seu dia Há que aprender a lidar com isto Mas primeiro do que tudo Há que ser o seu melhor amigo E às vezes as pessoas esquecem-se Que está tudo bem não estar bem E está tudo bem se sentir tristeza E está tudo bem se Lhe apetecer chorar E ao mesmo tempo Em que às vezes Nos esquecemos de ser Os nossos melhores amigos Com este espírito Que tu falavas há pouco Às vezes de crítica Somos os nossos principais críticos E não nos ajudamos Quando mais precisamos Temos aqui um outro lado Que é um lado Que estamos a viver Dos mídia Em que parece Que é proibido Sentir-nos tristes É proibido Não estar bem É proibido Estes dias menos bons Ou mesmo dias Já sem ser muito bom Ninguém vai Colocar no Facebook Uma fotografia Da sua tristeza Uma fotografia Daquilo que não corre bem Tudo Embora também há quem Faça a Inês Não é? Já vai Já se vão permitindo Já aqui Já vai havendo Uma partilha Às vezes Sobre forma de poema Às vezes Sobre forma de frases Enfim As pessoas vão Aqui libertando O seu sentir Mas há toda uma pressão E efetivamente Há toda uma pressão E eu vejo isso Em consulta Em que as pessoas Se sentem pressionadas E até Nem querem entrar Em contato Com estas partes Mesmo Isto tem aqui que ver Com outro tipo De sofrimento Enfim Porque dói Obviamente Não estamos a falar Isto Estamos a falar Um bocadinho Aqui desta pressão Ou seja Há dias E esta coisa De um bom dia Tem muito a ver Com o que tu estavas A dizer Das expectativas E às vezes As expectativas São tantas Que deixamos De viver o presente E estamos sempre Na expectativa Naquilo que está Para acontecer Naquilo que não aconteceu E deixamos De prestar atenção Deixamos De prestar atenção Há um momento Há o presente Que é uma das coisas Que as crianças Fazem muito bem Não é? E nós logo De pequenas Vá Tem um bom dia Que eu não sei Mas a criança Desfruta Daquele momento Daquele momento presente Já o adulto Tem esta carga Fomos aprendendo Isto também não vem do nada Mas Fomos aprendendo Esta carga Com este conjunto De expectativas Que chegam De todos os lados Quer seja Pelo ser familiar Quer seja Pelo meio ambiente Circundante Tudo Vem esta carga Como se isto tivesse Que corresponder A que um conjunto De fatores Que muitas Fica muito aquém Na maior parte Das vezes E está tudo bem E as pessoas Querem dizer uma coisa Que não são no presente E deixam de desfrutar E deixam de desfrutar As coisas do presente Porque estão sempre Ou lá à frente Muito à frente Ou um presente Preso na dor Do passado Em questão De costas viradas Para a frente Portanto Estão fixadas Neste amor cego No que não tiveram No que não aconteceu Pronto E falta esta força De vontade Como é que deveriam ser E como não são Exatamente E as pessoas E não fazem Não fazem Não afrutam Da vida Da cor Do dia Dos amigos De um bom livro De um bom café De um bom chá E às vezes São estas coisas Mais simples Diz, diz Pode-me fazer lembrar Um livro Que eu conheci Esta semana E que eu não posso Deixar de partilhar Convosco Porque por falares Em livros Por falares Em cores Por falares Em apreciarmos Aquilo que temos A Capicula Tem um livro Que se chama Cor de Margarida Eu vi a publicação Eu vou contar A história Mas é um spoiler Mas é uma margarida Que está muito desencantada Com as suas cores Pouco vibrantes Para uma flor Porque são Brancas É muito simplista E gostava de ser De outra cor Bom Se calhar não faço spoiler Conclusão Tentem Explorar o livro Porque Tem uma mensagem Muito singela Mas basicamente No final da história Ela reconhece Que gosta De uma Gosta da sua identidade Tal como ela é Porque ela experimenta Outra vertente E as coisas não correm Como ela imaginava Que seriam Não é? Porque lá está Muitas das vezes Aquilo que a gente vê Ou projeta Ou fantasia Ou a tal Aquilo que se vê É a ponta do iceberg Muitas das vezes Nas redes sociais Na vida dos outros A gente não sabe Como é que é Os bastidores reais A realidade Exatamente Não é? E o real É feito de Altos e baixos Dias bons E menos bons E dias muito duros Que não aparecem Não é? Nós não mostramos Todo o conteúdo E E o conteúdo Às vezes Tem Muitas sombras Mas Nós abraçarmos Essas sombras E a vulnerabilidade São todas elas Grandes oportunidades De crescimento Pessoal E coletivo Eu diria E todos precisamos Disso, não é? Todos Mesmo Sem dúvida alguma Fica um Despertares Mais um Despertares Com Mensagens importantes Desta A quinta-feira Deste 23 de maio De hoje Oito dias Temos que nos juntar Ao feriado Fica combinado Não vos dou Descanso De maneira nenhuma Estou a trabalhar Também Estou a trabalhar Para ambas Beijinhos Boa quinta-feira E até para a semana Até para a semana Até para a semana Tchau